A Mua Moita Terra Querida A Mua Moita Terra Querida Quero por vós ser amado Doces mães de igual nobreza Uma é rainha do fado Outra é do tésbio é princesa Uma é rainha do fado Outra é do tésbio é princesa Lisboa deu-me cantar Libertou-me e deu-me cravos A Mua Moita pôs-me a brincar Na rua com toiros bravos Sou fruto da singeleza Sou pobre, não tenho vãs Mas tenho a grande riqueza De possuir duas mães Mas tenho a grande riqueza De possuir duas mães